So love me like you too, love me like you too Estão bem-vindos. São um casal antes de mais? Não, não. Não? Não. São amigos? Não. Ah, conheceram agora? Então saíram inspirados do filme para fazer coisas malandras? Ah, não achei assim nada. O que é que aprendeu contigo? O que é que aprendeu? O que é que aprendeu? O que é que se apareceu? Nada que já não me soubesse. Ah! Existe isto. Nada de tudo. Já sabia. Já sabia destas palmadinhas. E que tal? E a prova? Penso que não. Aquilo é uma doença. Não. É uma doença? É. Porquê que é uma doença? É um doente. Só por dar umas palmadinhas? Palmadinhas? Se calhar se fosse para si não achava palmadinhas. Não foi nada. Aquilo deviam ser muito... Eu também já levei as minhas palmadinhas. Já. Fazem falta às vezes. Nós temos de experimentar estas coisas novas, não é? Não gostavam de experimentar umas palmadinhas? Não, não, não. Não. E de dar? Se tiveres só dar umas palmadinhas? Quero me dar a mim? Se calhar não, não. Queres experimentar? Não quero? Não quero não. Sabe? Vocês têm de experimentar estas coisas novas. Então o que gostou mais do filme? O que gostaram mais? Eu gostei do enredo em si. Gostei. E achei que ela mostrou a inteligência. Ela foi inteligente. Achei que sim em conseguir mudá-lo. Ele já estava a ficar um bocado mudado. Acha que ela, através do amor, conseguiu mudar um bocadinho a doença dele? Conseguiu mudar um bocadinho... Sim, sim. Aturar um bocadinho a doença dele, talvez. Saem daqui inspirados para ir fazer essas coisas? Não, eu não. Nada? Não, não. Aquilo não dá vontade de fazer nada? Não, não. Eu para mim... Não? Não. Então... Estão valendo a primeira data de cenas de sexo? Ah, também não é assim nada... Nada especial. Nada, eu também não sei. Mais valia ficar a ver um filme porno. Sim, sim. Sim, sim. Eu não digo... As cenas não têm nada especial, não é? Não, não. Aquilo é até para meninos um bocado. Sim, é um bocado... Já todos sabem aquilo. Já se viu muito bem. Estavam à espera de uma cena sexo mais picante. Estavam. Eu sinceramente estava. Mais avançada. Para a publicidade que fizeram um filme. Lá está. Para a publicidade que fizeram um filme. Era uma coisa mais impressionante. Era. E o final. Ficamos à espera do resto. A gente acaba de ficar à espera... Ficamos ao próximo filme. Isto há de ser mais um filme. Eu quando disse, por exemplo, às minhas netas que vinha aqui, o quê? A avó, tu vais ver esse filme e não sei o quê? E eu pensei assim, bem, o que é que será? E pensava que era uma coisa muito estranha. Pensei, mas não me chocou assim nada. Então, mas não ficaram curiosos agora para passar numa loja, uma sex shop e comprar uns brinquedos? Não, 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 não. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Tudo bem. E deixava as suas netas ver o filme? Deixava. Elas já são precisas. Comendas? Se elas quiserem ver, não. Não vejo nada de encontrar. Eu que não posso ser visto. Elas também já são adultas mesmo. Claro. Qualquer das maneiras, acho que... Muito obrigado. Gostei de saber a nossa opinião. Tchau. Tchau. Tchau.